Boa tarde pessoal do meu canal Tomando aqui o hotel plantinha de novo Aquela que eu já filmei para vocês antes Mas essa aqui está mais Para visualizar melhor Olha isso Hoje está aguentando bastante aqui em São Paulo Fica difícil, mas A gente tenta fazer o melhor possível Olha isso E esse momento terminou nesse vídeo